Música Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu continuo com a série falando sobre os times do CBLOL 2017 Pra quem ainda não acompanhou, já saiu um vídeo que foi da Red Kenneds Então você pode acompanhar aqui no canal E hoje, no segundo vídeo, eu vou falar tudo sobre a história da INTZ e Esportes E o que eles preparam para 2017 Então vamos direto ao assunto, contar um pouco da história da organização Antes de apresentar a Line Up pra vocês e contar também a história de cada jogador que está nesse time A INTZ foi criada em 2014, logo após comprar a Line Up do Out of Position ou Fora de Posição Essa era uma Line Up da antiga Team United com Mikão e Jockster somente Que acabou virando Out of Position e INTZ E daí foi dada a largada, a grande INTZ que nós conhecemos hoje Nessa primeira atuação, o time da INTZ era feito por Yang, Joko, Tokers, Mikão e Jockster A Line Up já bem conhecida por todo mundo Não obteve tanto sucesso, foi eliminada do CBLOL 2014 pra Pan Game por 2x0 No final de 2014, a INTZ chegou a ganhar até Edge Campinas, alguns eventos menores E ganhou seu destaque por ser uma Line Up muito forte que estava crescendo bastante em 2014 Com muita força para o CBLOL 2015 Logo antes de começar o CBLOL 2015, a INTZ contratou a sensação da CNB O caçador Revolta para o lugar de Djokovic E foi dada a largada, a série de campeonatos que essa Line Up cheia de novatos E um cara muito experiente na época já o Revolta, começou a vencer O primeiro split do CBLOL 2015 foi totalmente dominado pela INTZ Passando por todo mundo na fase de grupos Chegou nos playoffs, na semifinal e ocorreu novamente um bate contra a Pan Que tinha sido seu carrasco em 2014 Porém, dessa vez foi bem diferente A INTZ eliminou a Pan por 3x0 e garantiu a sua vaga contra a Cade Stars Na final, a INTZ conseguiu colocar um 3x0 em cima da Cade Cade que tinha coreanas na época E garantiu seu primeiro título de grande expressão Conquistando assim a vaga para o International Wild Card Que dava o sonho de jogar o Mid-Season Invitation Que é o campeonato que acontece com os campeões de todas as regiões no meio do ano A INTZ foi então até o IWC Com uma campanha de altos e baixos Conseguiu chegar até a final desse International Wild Card Porém, não venceu o time da casa, o time turco E acabou sendo eliminada do International Wild Card Sendo obrigada a voltar ao Brasil E não conseguindo a vaga para o Mid-Season Invitation Antes de começar o segundo split do CBLOL 2015 O Revolta resolve deixar a INTZ E assinar como projeto novo com a Cade Stars E com isso, a INTZ é obrigada a mudar de novo a sua equipe Lá no comecinho de maio de 2015 Antes de começar o segundo split A INTZ anuncia que vai mover o Jockster para Caçador De suporte para Caçador E anuncia o seu novo contratado O suporte a LOX O segundo split do CBLOL também foi muito bom para o time da INTZ Mesmo com todas essas mudanças Essa Line Up conseguiu chegar a grande final Uma final feita no Allianz Parque Contra a poderosa Pain Gaming Dessa vez, a história para a INTZ não foi tão boa Pain Gaming acabou vencendo por 3x0 E a INTZ foi obrigada a ficar com o vice-campeonato Lá para o meio barra final de 2015 Depois de um ano com vitórias e derrotas O time da INTZ resolve anunciar a volta do Revolta É isso mesmo Aquela Line Up que tinha sido vencedora do primeiro split de 2015 Estava junta novamente Revolta ia para a selva e Jockster voltaria a ser o suporte Então começamos assim Com aquela Line Up de volta o ano de 2016 E sem dúvidas alguma 2016 foi o ano do time da INTZ Eles simplesmente conquistaram tudo o que disputaram A INTZ no primeiro split do CBLOL foi campeã em cima da Cade 3x0 Conseguiu a vaga no International Red Card Que dava o sonho ao Mid-Season Invitational No International Red Card acabou sendo eliminada de novo Para o time de Kira, Likrit e companhia Que na época era Hard Handle Acabou ficando sem a vaga no MSI novamente Começamos o segundo split do CBLOL 2016 Sem nenhuma mudança na organização da INTZ E foi um split muito bom para o time da INTZ Eles acabaram tendo uma grande campanha Chegando até a final contra a CNB Finals do Ibirapu era lotado para assistir a INTZ contra a CNB E no final das contas, INTZ 3, CNB 1 A INTZ era campeã de novo do CBLOL 2016 Dessa vez do segundo split Garantindo a vaga para o International Red Card Que dá a vaga para o Mundial No International Red Card, a INTZ foi muito criticada Por já ter perdido dois International Red Cards Em 2015 e em 2016 Mas a organização mostrou toda a sua melhora com a Line Up Teve uma fase de grupos um pouco conturbada E mesmo assim garantiu a vaga nos playoffs Eles iriam enfrentar a Dark Passage lá nos playoffs E acabaram vencendo a Dark Passage time da Turquia por 3 a 2 E a INTZ garantiu a sua vaga para o Mundial 2016 A INTZ foi então para o Mundial Um grupo onde possivelmente eles lutariam Para sair e passar a fase de classificação Ou até mesmo a fase de grupos O grupo tinha a EDG da China H2K da Europa E a HQ Que é o do Sudeste Asiático Representando a LMS Logo no jogo de estreia O time da INTZ enfrentou a EDG Campeã chinês e favorita Para ser campeã do Mundial E a INTZ surpreendeu o mundo A INTZ venceu o time da EDG Ficando 1-0 na fase de grupos Deixando o sonho ainda mais vivo Sobre a classificação Porém, a trajetória no Mundial da INTZ Foi só isso Os outros 5 jogos 5 derrotas 2 para a H2K 2 para a HQ E mais uma para o time da EDG Terminando 1-5 a fase de grupos A INTZ estava eliminada do Mundial 2016 Tendo feito uma boa campanha Esses foram 2 anos e meio De uma organização jovem assim Que já conquistou muitas coisas No Brasil e no mundo Para 2017 A INTZ não conseguiu segurar Suas principais estrelas E acabou perdendo 3 jogadores Young, Revolta e Tokers Deixaram a equipe E para tentar manter o nível E defender esse título de campeão brasileiro De 2016 A INTZ anunciou a sua line up Para o CBLOL 2017 E são eles No top Aiel Na selva Turtle Na rota do meio Envy O AD Carry é Micão E o suporte é Jockster Então vamos lá Vamos começar pelo topo Marcelo Melo Mais conhecido como Aiel É o top laner da INTZ O Aiel começou sua carreira No competitivo em 2014 Nada de muita grande expressão Porém, sua caminhada Tinha sido dada Nesse mesmo ano Ele começou no time Powered Sport Depois foi para o time Lunaticus E no final do ano Passou pela Die Die Game Somente em fevereiro de 2015 Que ele conseguiu ter um pouco mais de destaque Ao entrar para a JLB Sports Como reserva A JLB estava no CBLOL Porém, a Aiel ainda não tinha realmente Sua chance de ter jogado Em maio de 2015 Ele entrou para a Kabum Como reserva também Uma passagem rápida E também apagada do jogo Foi somente no final de 2015 Que ele foi contratado Como top laner da Red Kennedys E grande reforço da equipe Para 2016 2016 foi um ano Cheio de altos e baixos Para o Aiel Ele teve destaque Em algumas partidas Foi movido para a reserva Voltou a ser titular Foi para a reserva de novo E no final das contas Foi o melhor ano Do jogador no competitivo Porém, também não conseguiu Se firmar na equipe Para 2017 Aiel anunciou Que estava saindo da Red Kennedys E assinando seu contrato Com a INTZ Para o nosso CBLOL A Aiel é bem conhecido Por ter sua mecânica Bem apurada Principalmente com seus Zed Eu acredito que a Aiel É um jogador muito capacitado Além de mecânica Ele tem muito para evoluir Em questão de macro Barra micro Ele precisa bastante De infraestrutura E eu tenho certeza Que a INTZ Vai dar toda essa infraestrutura E o tempo que ele precisa Ele vem crescendo Ele vem mudando bastante O seu estilo para o competitivo Que é muito diferente Do estilo de solo kill Que foi onde ele foi apresentado O estilo de ranked A INTZ tem uma comissão técnica Muito experiente ao seu lado De todos esses dois anos Que eu já expliquei para vocês E ao lado do Micão e do Jockster Também que já passaram Por tudo isso O ano de 2017 Pode ser o grande ano Para o Aiel despontar E como um dos melhores do Brasil Os principais campeões Jogados em 2016 do Aiel Foram Malphite Pop e Trundle Vamos para a selva agora Com o Gabriel Peixoto Mais conhecido como Turtle O caçador apareceu Pela primeira vez no competitivo No Team AWP Jogando o CBLOL 2014 Logo depois disso Ele mudou de equipe Foi para a INPE Esports Disputar o Circuito Desafiante E tentar entrar no CBLOL 2015 Quem se lembra Quem estava na INPE Era o Yoda Também nessa época A equipe da INPE Não conseguiu a classificação Porém Turtle Mostrava um pouco de crescimento E foi contratado Pela J.O.B. Esports Onde jogou o Circuito Desafiante De novo Para tentar a vaga Na CBLOL 2016 Acabou não conseguindo Novamente a vaga Porém suas performances Eram muito boas Para 2016 Turtle teria o seu primeiro teste Em uma grande equipe No nosso cenário Ele anunciou Que estava indo para Cade Stars E ali Turtle Teve um dos seus melhores Momentos na carreira Ele chegou na final Do primeiro split Acabou perdendo Para o time da INTZ Por 3x0 Como já expliquei para vocês Logo após essa final Turtle foi desligado Ao time da Cade Para dar lugar a Onapon Porém não demorou muito E ele foi contratado Novamente para a OPK E iria jogar Com o time da Operation Kino O segundo split Do CBLOL Ele conseguiu até fazer Um bom split Mantendo a OPK No CBLOL 2017 Porém em agosto de 2016 Toda a line up Da Operation Kino Se transferiu Para a Pro Gaming E Turtle foi junto Acabou não durando muito Lá no time da Pro Gaming Pois agora no final do ano Ele foi anunciado Como o grande reforço Da INTZ na selva Para o CBLOL 2017 O que eu posso falar Do Turtle Eu já vi partidas incríveis Do Turtle Eu já vi partidas ruins Do Turtle também Eu acredito que esse Seja o seu ponto Mais fraco Ele precisa ser constante Na hora de jogar As suas partidas Com essa nova comissão Tecna da INTZ Eu tenho certeza Que ele ainda pode Evoluir muito mais Tem o Peter ali E todo mundo cuidando bastante Tanto do Aiel Quanto do Turtle E do Envy Que são os meninos Mais novos Dessa line up Ele aprendeu a jogar Com o que faltava Na sua champion pool Que era um dos pontos Que mais criticavam O Turtle Em 2016 Então tenho certeza Que ele vai crescer Muito em 2017 Os principais campeões Jogados pelo Turtle Em 2016 Foram Elise Rek'Sai Gragas E Kindred Vamos agora Para a Rota do Meio Onde a INTZ Anuncia o grande novato Bruno Farias Mais conhecido Como Envy E como eu disse Ele é o grande novato Da equipe O Envy Ele já é um competitivo Há menos de um ano Porém já demonstrou Ser um jogador Muito talentoso Ele tem muito Que melhorar ainda Para o competitivo Ele estava jogando Na line da Genesis Jogando no circuito desafiante E lá conseguiu Um grande destaque E o seu contrato Para a INTZ Em 2017 Essa será a sua grande prova Do Envy Para a sua carreira É um jogador Que precisa ser lapidado Porém pode se tornar Um grande jogador Eu fui atrás de algumas informações Do Envy Tudo mais Sobre o jogador E etc Não consegui tanta coisa Porém acabei lendo Um tweet Foi feito pelo Peter Que é o analista da INTZ E ele disse bastante Sobre o que ele espera Do Envy Ele acredita que o Envy Precisa melhorar Nas suas partes Entre macro e micro E deixou um ponto Que ele é extremamente talentoso E que pode evoluir bastante Então eu confio No trabalho dessa comissão técnica Do time da INTZ E no trabalho do Peter Tenho certeza Que ele vai conseguir moldar O Envy Para que em 2017 Mais um novato Aí no CBLOL E que ele surpreenda bastante Temos agora A Botlane Começando pelo AD Carry Mikael Rodrigues Mais conhecido como Mikão O Mikão começou a jogar O seu competitivo Lá em 2013 Onde ele passou Pela RMI Sports Ainda nesse ano Em 2013 Mikão ia ganhar Um pouco mais de destaque Com isso foi passando Por alguns times Ele saiu da RMI E foi para a AC Zone Saiu da AC Zone E foi para Pass Play Gaming Se mudou da Pass Play Para Action e Sports E terminou o ano Em 2014 Na Ranked Gaming Em 2014 O Mikão começou a ganhar Bastante destaque Depois que ele entrou Para a line-up Do Team United E jogou ali o CBLOL Ali o Mikão já demonstrava Que era um jogador Com muito talento E que iria dar muito certo No nosso competitivo Acabando o split Do CBLOL 2014 O Mikão resolve acertar A sua ida para a INTZ E esportes E ele está na INTZ Desde o começo De sua line-up Na INTZ O Mikão já levantou Diversos títulos Sendo campeão Do CBLOL 2015 E 2016 Do primeiro split Campeão do segundo split Do CBLOL 2016 International Red Card Vaga para o Mundial Campeonatos com o BRMA Age Campinas E etc Mikão renovou Seu contrato Ele será o AD Carry Da equipe titular Para 2017 O Mikão nunca foi Um jogador de grandes plays Que você assistisse Ficasse realmente impressionado Com tudo aquilo Que ele mostra E o que ele faz Mas o que não é Um ponto ruim Ele sempre jogou Bastante para o seu time Trazendo toda utilidade Que o time da INTZ Sempre precisava Para ganhar as suas partidas Isso tanto em metas Que eram bons Para os AD Carries Ou ruins para os AD Carries Depois de dois anos Ao lado dos mesmos companheiros Ele terá uma equipe Totalmente nova E pela primeira vez Ele será o mais experiente Dessa equipe Eu estou bem ansioso Para saber como ele iria jogar E como ele vai lidar Com isso ao lado do Jockster Porque agora ele tem que Entre aspas Ensinar também E crescer os outros jogadores Que estão na sua equipe Na antiga Line Up Da INTZ Eles aprendiam todos juntos E cresciam todos juntos O que era um pouco mais fácil Os principais campeões Jogados pelo Mikão Em 2016 Foram Kalista Ash E Israel Chegamos no suporte Do time da INTZ Luan Cardoso Ele é mais conhecido Como Jockster Para vocês Ele começou sua jornada No competitivo Bem cedo também Já em meados de 2013 Ele passava por alguns times E a maioria Ao lado do seu companheiro Mikão aí Ele começou na Lehmann Gaming Saiu da Lehmann Gaming Ele foi para a Nimanix Aí foi para a RMA Da RMA para esse Zone Depois da Pass Play também Por enquanto um caminho Bem parecido aí Com o que o Mikão teve Saiu da Pass Play Foi para a Action No final de 2013 Chegou a acertar ainda Com a Cyber Games e Esports Ele não obteve tanto sucesso Quanto esperava Em todas essas Lineups Em 2014 Ele resolve entrar na Team United Para participar do CBLOL E aí sim Ter um grande destaque Lembrando também Que Jockster já passou Para o competitivo Como caçador Como suporte Então é um jogador Muito versátil Para as duas posições Saiu da United Ele foi para a Out of Position E como eu disse No começo do vídeo Foi o time que deu origem A INTZ em 2014 Então Jockster está Desde o começo Na Lineup Ao lado do Mikão E sim Ele renova seu contrato Será o suporte Para o CBLOL 2017 Jockster sempre foi elogiado Por ser um jogador Muito inteligente E muito versátil Acredito que ele ter Mais experiência Em mais de uma rota Vai ajudar bastante Nesse crescimento Da nova Lineup Da INTZ Já que ele e o Mikão No momento São os dois jogadores Mais experientes Desse time Ele sempre foi muito preciso Muito habilidoso Com seus suportes Grandes jogadas de trash Precisas de battle Também E etc Ele sempre surpreendeu Todo mundo Com esse tipo de jogada Eu espero que ele Continue realmente Buscando crescer Continue realmente Buscando melhorar Porque a gente sabe Que às vezes Um baque de perder Uma equipe toda Pode até mesmo Deixar os jogadores Mais acomodados Digamos assim Se ele conseguir passar Toda a experiência Que eles tem Para os três novatos Da Line Principalmente Acredito que a INTZ Tem tudo para se tornar Uma grande equipe Os principais campeões Jogados por Jockster Em 2016 Foram Alistar Bardo Trash Karma E Brown A INTZ Ainda não anunciou Nenhum treinador Eles irão continuar Com seu analista O Peter Que já trabalhou Com a equipe Em 2016 E irá trabalhar Em 2017 Também Bom pessoal Esse foi um pouquinho Da história da INTZ E da história Dos jogadores De cada Lineup Times que eles passaram O que conquistaram O que não conquistaram Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Dá um trabalho imenso Fazer vídeos desse tipo Buscar todas essas informações Lembrando que já saiu Um vídeo da Red Kennets E esse é o segundo Da INTZ Fique ligado aqui no canal Serão oito vídeos Cada um falando De cada time do CBLOL Deixem nos comentários De quem vocês querem ver O próximo De que time vocês querem saber E de qual Lineup Vocês querem saber Um pouquinho mais Beleza? E não se esqueça Claro Se você gostou desse vídeo Senta o dedo no like Que ajuda a gente bastante Se inscreve no canal Tô quase com 200 mil inscritos Hashtag Tixinha 200k Tentando colocar vídeo Todo dia pra vocês Em comemoração Até o final do ano Beleza? Então é isso Muito obrigado por ter assistido E a gente se vê na próxima Galera Fui!